Eu compro voto e levo a galera pra votar Arrumo emprego pra família trabalhar Eu marco a consulta, compro o caixão O meu problema sempre foi a tal corrupção Ligam todo dia pra pedir passe de vão Remédio, dinheiro, uma vaga pra irmã Ajuda todo mundo, sou bonzinho, sou direito Só esqueço da cidade, esse é o meu defeito Eu tô comprando todo mundo 99% mal ou suspeito E aquele 1% é corrupto E aquele 1% é corrupto Eu dou dinheiro e eles votam Eu tô comprando todo mundo 99% mal ou suspeito E aquele 1% é corrupto E aquele 1% é corrupto Eu dou dinheiro e eles votam Prometo muita coisa pra você acreditar Te dou dinheiro enquanto a campanha rolar Vincido, eu abraço, aberto a sua mão Mas no fundo cê sabe que eu sou o maior ladrão O que eu te dou hoje eu te roubo amanhã E a culpa cai na crise que é a maior vilã Até pro meu salário aumentar Eu dou um jeito Só esqueço da cidade, esse é o meu defeito 99% mal ou suspeito E aquele 1% é corrupto E aquele 1% é corrupto Eu dou dinheiro e eles votam Eu dou dinheiro e eles votam Eu tô comprando todo mundo 99% mal ou suspeito E aquele 1% é corrupto E aquele 1% é corrupto Eu dou dinheiro e eles votam Só 1% Não se inscreve